Durante um discurso de campanha na cidade de Atlanta, no estado sul da Geórgia, no sábado, o presidente alertou para as terríveis consequências para a nação se o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ganhar outro mandato na Casa Branca nas eleições gerais de novembro. A vida ensinou-me a abraçar o futuro, a liberdade e a democracia. Trump e eu temos um conjunto de valores muito diferentes. Se ainda não repararam, o meu baseia-se em valores fundamentais que definiram os americanos e o resto do mundo olha para nós dessa forma, decência, honestidade, justiça, igualdade. Mas todos sabemos que Donald Trump vê uma América diferente, uma história americana de ressentimento, vingança e retribuição. Eu não sou assim, tu não és assim. Biden também prometeu restaurar o Roe vs Wade, o caso histórico que legalizou o aborto nos Estados Unidos como a lei da terra novamente. O Supremo Tribunal anulou a decisão de 1973 no ano passado. Trump também realizou um comício no sábado na Geórgia, na cidade vizinha de Roma. Ele culpou Biden pela morte de Laken Riley, estudante de enfermagem de 22 anos, assassinada no mês passado na cidade de Atenas. Um imigrante que entrou ilegalmente no país foi detido pelo assassinato. Laken Riley estaria viva hoje se Joe Biden não tivesse eviscerado voluntária e malhaçosamente as fronteiras dos Estados Unidos e soltado milhares e milhares de criminosos perigosos no nosso país. A Geórgia foi um estado de batalha fundamental na disputa de 2020 entre Biden e Trump, com Biden a vencer por pouco mais de 11.700 votos. E ambos os partidos estão a preparar-se para outra corrida muito disputada este ano.